Olá, bem-vindo à disciplina Fundamentos de Tecnologia da Informação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Modalidade à Distância. Meu nome é Célio Maioli, professor responsável pela disciplina, formado em Engenharia de Computação em 2003 e mestre em Engenharia Elétrica em 2007 pela UFES. Atuo como professor desde 2000 e já trabalhei com Educação Básica, Média, Profissional, Superior e estou no Campo Serra do UFES desde 2009. Na Educação à Distância já fui aluno, tutor e sou professor especialista há pelo menos 4 anos e na área técnica atuei como analista de tecnologia da informação por um curto período. Em FTI trataremos da diferença entre um conjunto de dados e de informações, dos conceitos básicos e classificações de sistemas de informação, da infraestrutura em TI, das relações entre sistemas de informação e as organizações, da visão geral do processo de desenvolvimento de software e de como se obter vantagem competitiva por meio de sistemas de informação. Trataremos também da classificação das modalidades de comércio eletrônico, dos sistemas de gestão integrado, dos sistemas gerenciadores de bancos de dados e do papel do profissional na gestão da informação. Em resumo, é uma disciplina que, apesar de não estar no primeiro semestre, serve para conceituar mais precisamente o que é tecnologia da informação e o seu papel nas organizações. Gostaria de comentar um pouco sobre os métodos e instrumentos de avaliação. Como parte desse processo, preparei fóruns de discussão para que vocês possam interagir sobre os temas propostos, um glossário de termos e conceitos, também avaliativo, para ajudar a uniformizar as nomenclaturas comuns a áreas de sistemas de informação, e para completar a nota semestral, serão aplicados questionários e duas provas. Para você obter êxito, é fundamental enxergar a disciplina como um projeto que precisa de muito planejamento e enxergar os prazos como marcos de verificação. Cumprir os prazos significa estar em dia com os compromissos e não deixar acumular trabalho. Conte comigo, com seus tutores e com toda a equipe do SEAD. Estude e dedique-se, pois a aprovação será consequência do seu esforço e os conhecimentos aprendidos ficarão com você para sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.